Boas a todos, voltando aqui do Arq Ômega Atualização mesmo, a gente perdeu tudo que a gente tinha aqui Dá uma olhada lá onde é que a gente tem O terminal pra recolher o ovo no meio do mapa Ontem um Raptor me matou no final Quando tava quase saindo Aí eu recuperei meu corpo Puxei meus itens de volta e desloguei Aí hoje eu cheguei e tinha perdido meu escorpião Tinha perdido o que tinha dentro do meu inventário Eu perdi tudo Não sei o que que deu O leuco deve ter dado um rollback E daí Isso aí eu perdi as minhas coisas Eu vou descer Sou o leuco comum Hum Hum Tem um voador, tem um voador Vou descer aqui E aí Eu vou descer aqui E aí Eu vou descer aqui E aí Eu vou descer aqui E aí E aí Eu vou descer aqui Eu vou descer aqui Eu vou descer aqui Vamos falar um pouco De essência Que é a vida né Tinha uma gerboa Tinha uma gerboa Mas eu não vou precisar dela Tinha uma gerboa Só o equipe que gerboa era que tinha aqui mesmo Se ela ainda estiver por aqui Acho que a pessoa já matou ela Não tá ali ela Acho que era uma nightman Não tá ali Só acho que tem um keyblogal E aí 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 Eu tinha deixado uma coisa lá na frente da base do Abel, mas eu acho que se lobear já deve ter morrido, porque teve ele e não vi ele pegar. Primeiro rex tá na base, tem que chamar ele no... Viu o barulho daquela passarinha de granito no meio. Sai de perto... Vamos ver se eu tenho signo ainda. Signo aqui. Comece aqui. E vamos farmar. Fala, Belão. Deixei uma coisa lá na tua base pra ti. Ah, foi tu então, Gaúcho. Se eu... Obrigado, meu querido. Obrigado aí pelo... Obrigado pelo presente, tá? Me gusta vender. Eu adoro Microraptor. Eu tava passando no mapa lá e achei ele e disse... Ah, vou pegar pro Abel esse troço. Esse troço? Respeita o Microraptor? Dá um salve aí pro vídeo. Gaúcho. Ah, salve aí galera do canal do Gaúcho. Storage e like. Gaúcho tá gravando aqui, ó gente, ó. Pera que eu peço que é pro Gaúcho, gente. Gaúcho é gente finíssima, tá? É... A gente já postou algumas vezes... o Sininho não precisa mais receber a T-Hand aqui, eu acho. O, droga. Ai, Suas T-Mas-Suas. Cacetada. Ai. Esqueci que esse aqui faz isso. Puxou. Onde é? Bom, por enquanto só farm né, esse é o problema desse mod, dos mods em geral, alguns recursos são demorados demais para eu te conseguir, alfa phoenix, alfa mitkan, mas esse aqui dá para derrubar, mitkan, uah cadê a bolha dele, ah tá aqui a bolha dele, vamos derrubar esse aqui, e aí de boa? Que estranho, que estranho, equipado, ah, que droga. Que dá mais flecha, se aquele equipa é que pode, e ó, estranho, acho que eu gostei aqui é uma flecha azul, aquele bicho, deixa eu ver quanto que vai dar, um, dois, três, eu errei, quatro, quanto que eu tenho aí? Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, e acabou. Tem que fazer mais flecha, ainda falta um monte, para derrubar esse, vamos voltar na base, vamos lá na base, para ver se a gente consegue domar esse bicho aí, fechar esse videozinho. esse bicho que vai dar aqui, pro Plante, pra abrir um local! meu nome já não tá aí! Eu sei que ela não tem esse problema, chupando, tricNo, tinha que colocar esse ped TP aqui, Gastei tudo... Tem uma chance aqui, um zumbi Isso aqui Você viu pra prevenir ataque Nossa, na rede, naquela arminha de rede, onde é que eu falo, será? Deixa eu ver... Não! Será que isso aqui, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? O que eu botei pra fazer? Pode não instalar aqui pra cá Aqui, porcaria Pra fazer a azul, tem que fazer a verde Deixa eu largar esses bichos no lugar lá Pronto Isso aqui tem... Não, tá sonso... Não, tá sonso... Entendeu? O que que tá ela? Um ligeiro bom alpha Agora a gente vai ter que bom alpha também Agora a gente vai ter que bom alpha também Ah, mas aqui é alpha elemental também Que bosta O que... No... Que bosta... Tá bom Tá bom O que tem que fazer o melhor coisa? É... É... O que tem que fazer? É... É... E por favor... É... O... É... E por favor... Selecimentos. Vou fazer um seletinho. O que é isso? O que é isso? Peixes a gente acha que ele é só que falta-se um macho nem olhei para ser um animalinho a gente enxerga ele de novo Aê Gaúcho! E aê? Cuidado Gaúcho, cuidado com esse piqueiro gigante, já matou muitas pessoas Eu tô procurando o Moshops Verde, tu viu por aí? Ha ha, perdeu o Playboy, Alphamite, calma! Ah, tu tá pegando ele Ha ha, desculpa, Alphamite adora Não, 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 fica tranquilo, fica tranquilo Ha 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 Troslei, ó Eu não vi que ele tava aí, gente Não, não tem galho, não tem galho Não tem nenhum não, pode ir, Gaúcho Não tem no Moshops Verde, eu acho Ha 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 Boa, boa Bom, acabou o vídeo por aqui, né? Da Thaming do Moshops Ha 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 Uai, cê me quebra, né Gaúcho? Ha 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 Ah, diria as armas O... 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 Faz parte também o... O... Mais é um soort Tem uns bichos aqui em cima de uma base Vamos subir lá para cima de um centícheo de alguma coisa. Cara, essas básicas são muito lindas, velho. Vou encerrar o vídeo por aqui, de repente se eu conseguir pegar outra coisa eu inicio uma nova gravação e vou dar uma olhada no mapa. Mas eu vou agradecer a vocês, agradecer o Abelão por ser parceiro, por dar o apoio para a gente, por roubar o nosso Moshops de boa. Obrigado a todos, boa noite, valeu Abelão, valeu Medusa. Um obrigado a Grisada que passou, que deu um salve, que vão aparecer no vídeo também. Valeu, obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.